E hoje eu vim mostrar pra vocês, né, outra miniatura, certo? Que é esse caminhão. Esse caminhão aqui, ele tá sem o negócio... Pera, deixa eu mostrar algum negócio pra vocês que ele tinha antes. Antes ele tinha esse negócio aqui, mas ele não encaixa mais. Né? E eu vou mostrar pra vocês ele, tá bom? Ok, vamos ver ele aqui, ok? Ele tá aqui, ó. Os vidros, os bancos, bem simples, certo? Bem de plástico. E é claro, ele é mais alto do que os Hot Wheels. Olha o tamanho do Hot Wheels com esse caminhão. Era só um exemplo que eu dei pra vocês. Pera, deixa eu guardar os Hot Wheels. E é isso. É, é isso. Também, né, ele tem aqui embaixo. Aqui, ele tem uns faróis. Isso aqui, esse negócio preto aqui é pra sair o ar, certo? Esse é o caminhão. E é isso. Mais uma miniatura que eu mostrei pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Pra votar nesse meu canal. Né? Só quem gosta de caminhão vai dar like. E quem gosta de carro também, né? Carro, caminhão, ônibus. Qualquer coisa de... Que tem rodas. Vamos ver a... E pra finalizar, vamos ver a velocidade deste caminhãozinho. Ele é muito rápido. Vocês viram? Tchau. Tchau.